Anda Quero não ferir meu semelhante Nem por isso quero me ferir Vamos precisar de todo mundo Pra valer do mundo a opressão Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado E quem não é todo pode ver A paz na terra, amor Um pé na terra A paz na terra, amor O sal da terra És o mais bonito dos planetas Estão te maltratando por dinheiro Tu que és a nave, nosso irmão Canta, leva a tua vida em harmonia E nos alimenta com seus lutos O que és o homem é a nossa Vamos precisar de todo mundo Um é um é sempre mais que dois Pra melhor juntar as nossas forças É só repartir melhor no pão É criar um paraíso agora Para merecer viver depois Deixa nascer o amor Deixa fluir o amor Deixa fluir o amor Deixa crescer o amor Deixa viver o amor Deixa eu ver 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 a tua vida Deixa eu ver o amor Tchau, tchau.